Bom, nós estamos assistindo aqui em Caruaru uma mudança muito grande com a abertura da Faculdade de Medicina. Aqui a gente está podendo ajudar a cidade, a prefeitura, com a fixação de médicos na atenção básica. Quando a gente chegou, a gente tinha apenas 19 equipes de saúde da família com médicos. Hoje a gente tem mais de 40. Temos mais de 25 médicos no programa Mais Médicos e agora estamos entrando com 10 residentes de Medicina de Família. Mas isso é só um exemplo, porque, por exemplo, no campo da residência a gente está com 4 programas e 15 residentes aqui em Caruaru apenas este ano de 2015. Nós temos 80 estudantes de graduação que ao final dos 6 anos serão 480. No final, em 2020, esperamos estar colocando 80 estudantes por ano como médicos formados e estar podendo oferecer 80 vagas de residência médica. A nossa meta é abrir 20 vagas por ano. Então, isso fala, assim, da necessidade ou da demanda que existia na região por médicos. Um resultado que corrobora, que reforça essa ideia é o resultado do SISU, o resultado do Sistema Integrado de Seleção Universitária, que a Universidade Federal de Pernambuco, o curso de Medicina, esteve com a quarta maior nota do ponto de corte. Isso, para a gente, são dados que ainda estão sendo analisados, mas fala muito a favor de uma demanda reprimida. Nós tivemos uma pontuação de 10% para os alunos que são da região, o que fez com que, da ampla concorrência do SISU, os alunos não cotistas, 65 dos nossos 80 alunos, todos, 100% deles, são de Caruaru. Então, cruzando as informações, a gente tem a quarta maior nota do país e 100% dos alunos de Caruaru, a gente pode dizer da qualidade dos alunos que concorrem ao curso aqui na região do Agreste e de uma demanda reprimida gigantesca que havia na região. Então, um curso de Medicina numa região como essa, para que as pessoas entendam, o Agreste pernambucano tem 34 municípios e um milhão e meio de habitantes, aproximadamente. Então, quando a gente abre um curso como esse, a gente vê todas as potencialidades de desenvolvimento tecnológico, científico, da medicina, das outras profissões da área da saúde, de desenvolvimento do SUS, quando começa esse movimento de mudança, esse movimento de formação.